Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo do concurso de carros lá do TJ Game. Vocês vão decidir, mano, qual carro que eu vou usar na quarta temporada de vida de jovem, beleza? Tô deixando na mão de vocês, mano, pode crer? Então é o seguinte, rapaziada, comentem aqui embaixo o hashtag fica com o carro ou o hashtag não fica com o carro. Espero eu mostrar o carro pra vocês, beleza? Mostrar ele por completo. Aí vocês colocam aqui embaixo nos comentários, beleza? Deixa o like no vídeo pra poder ajudar o vídeo, mano, pra poder fortalecer o canal. Se inscreva aí se você ainda não for inscrito. Bora ajudar a bater 2 milhões. Falta pouco, mano, pra gente bater 2 milhões. Então bora ajudar aí, mano. Se inscreva agora se você ainda não é inscrito. E compartilhe, mano, pra algum amigo, mano. Você deve ter algum amigo que não conhece o canal ainda. Você deve ter, mano. Não é possível, você deve ter. Então corre lá, mano, e oferece pra ele, mano. Fala assim aí, ó. Entra nesse canal aí e assiste aí os vídeos que tá da hora demais, mano, beleza? Tamo junto. O canal do Ted que vai participar vai tá na descrição. Passem lá, mano. Se inscreva também pra dar aquela fortalecida, beleza? E é isso aí. Só vamos e bora pro vídeo. Ah, saúde, rapaz. Tá tossindo ali, mano. Passou aqui tossindo com a mulher ali. Passou ali aqui tossindo, jogando espio pra tudo quanto é lado, mano. Daqui a pouco eu vou gripar também. Foi quem? Foi aquela mulher lá, ó. Cadê ela? Olha ela lá. Aquela lá de calça de coisa lá, mano. Tá vendo? Passou tossindo espirrando na minha cara, velho. Eca. Vamos dar um sushinho aqui, ó. Ô! Calma, rapaz. Vamos ali, né, galera? Vamos ali. Ted Snow. Quem conhece Ted Snow? Deixa o like aí. Se você não conhece Ted Snow, se você conhece Ted Snow. Ted Snow me chamou mais uma vez. Sai da frente, sai da frente. Ted Snow me chamou mais uma vez. Falou bem assim que tem um carro pra mim, entendeu? Tem um carro pra mim. Falou bem assim, ó. Um carro pra você fazer vídeo aí, mano. Um carro pra você colocar no seu concurso. Eu falei, beleza, beleza, mano. Onde tá? Aí você falou, ah, tô aqui na... Eu tô indo lá agora, mano. Tô chegando já, na verdade, né, velho? Ó, mano. Nem passei perto de você, doido. Eu, hein? O cara também todo apavorado. Ó, daqui eu já tô vendo ele, mano. Caraca, mano. Olha o carro, velho. Aham, moleque doido. E aí, velho? Caraca, Ted Snow. Agora, agora você falou um carrinho mais barato, hein? Agora... Tá, seu carro é mais barato, né? Ah, o seu carro é seu? É, mano, não é meu. Não sei o que é seu, mano. Não sei o que é seu. Você falou que não tinha carro. Eu tenho sim, esse daqui. Tá, então pra que você quer que eu faça o vídeo dele? Já que é seu. Pra te vender, né? Porque eu não quero mais ele, não. Ah, tá, entendi. Mas ele é mais barato, você acha o quê? É mais barato que uma Ferrari, velho. É mais barato que uma Bugatti. Claro, mas é barato que um Koenigsegg. Entendeu? É, 100 mil isso aí. 100 mil. Caraca, doido. Olha isso aí, mano. Olha que loucura, velho. Esse carro tá muito top, doidão. Você equipou ele todinho, pô. Do zero. O motor tá todo top, mano, ó. Por dentro tá tudo... Tá conservado, tá conservado, tá não? Tá, mano. Até demais, tá ligado? Até demais? Até demais. Pô, Gigi, demais, mano. Tem um negocinho apitando aí dentro aí. Será que a porta tá aberta? Eu acho que tá. Pode dar, né? O porta-mala abre, mano, desse carro aí? Abre. Abre tudo, mano. BMW M3, mano. Caraca, esse carro aqui, mano. Você adesivou ele tipo daquele jogo lá, né? Que tinha um joguinho, mano. Que tinha esse carro aqui na capa. Hein? Tá ligado. Isso aqui, né? Não quer pegar aqui? Calma aí. Caraca. Levanta, hein? Levanta, não? Levanta. Aí, mano, ó. O porta-mala tá vazio, tá de boa. Pensei que ia ter uma maleta de dinheiro aqui pra mim, tá de novo. Pensei que ia ter, né, mano? Mas não tem. Mas aí, de boa, mano. Esse aro aqui deve ser um aro o quê? Um aro... Um aro 18, né, velho? Sim. Deve ser um aro 18. Tá bem grande, mano, ó. BBS é a marca da roda, hein? Pô, velho. O carro tá todo top, velho. Não tem o que reclamar. O carro tá todo top, velho. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Tá ligado? Eu preciso atender um telefone aqui. Já volto. Vai lá, vai lá, mano. Rapaziada do vídeo, olha isso. Ó, se quiser dar uma olheira aí, beleza? Ah, beleza, beleza. Pode ir sozinho? Pode, pode sim. Demorou, velho. Demorou. Caralho, mano. Olha esse carro. Olha esse carro, mano. Que Ted Snow trouxe, mano. O carro tá completamente top, mano. Completamente top. Ó, o banco tá conservado. A gente sempre tem que olhar o banco. Porque o banco, velho, geralmente, é o lugar que tem mais contato, né? O banco sempre tá rachado, sempre tá com alguma coisa, mano. Mas beleza. Tá filé, mano. Tá filé. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tá filé também, mano. A roda não tá arranhada. Pneuzinho, Pirelli. Ó o escapamento do carro onde é, mano. Olha aqui, ó. Debaixo da porta aqui, ó. Na lateral. Que loucura, mano. Já terminou o telefone? Já terminou o telefone? Já, já. Ah, GG, mano. Olha aqui o escapamento onde é aqui, Ted, de novo. Aqui na lateral, ó. Sim, curtiu? Pô, curti demais, mano. Tô gostando muito do carro, mano. Agora você trouxe um carro que eu posso dizer assim, um carro de corrida e tal. Um carro que tá no meu valor aí e tal. Porque aqui esse carro lá é meio brabo. Tomara que a galera escolha, sei lá, um carro mais barato, né? Fecha aí, fecha aí o carro aí pra eu dar uma voltinha, Ted, de novo. Beleza. Caraca, mano. Tá correndo bem? Mano, demais. Tá correndo demais? Deixa eu dar uma entradinha aqui então, mano, ó. Caraca, doido, ó. Escutou um ronco? Demais. Ó. Que idade. Ó. Ó, a mulher ali tá querendo passar, eu acho. Vai correr. Ih! A mulher é doido, mano. Aí, na moral, gostei muito do seu carro, mano. Ficou muito top mesmo, velho. Aí, na lateral ali, mano. Ó, a lateral. Olha a lateral da porta aí. Eu não ando aqui pelo paralisa. Caraca, que doideira, mano. Ó. Ó. Caraca, mano. O carro puxa de lado, hein, mano. Dá pra fazer drift que ele faz assim, velho. Dá, ó. Caraca, doido. Aí, na moral. Se a galera escolher esse carro aqui, você vai ter que me dar 53% de desconto também. Entendeu? Não é, pô. 53% de desconto. Igual você ia dar em todos os outros carros. Pode crer? Meu carro, né, mano. Meu carro, né. Oi? Mas é meu carro. E daí, mano? 53% de desconto, velho. Pode ser 18% não? 18%? Ah. Eita, cara. Quase que eu derrubei o hidrante ali. Mano, tanto faz, mano. Pode dar 18% de desconto. Você me vendendo ele, tipo, perfeito, do jeito que ele tá aqui, tá ligado? 18% de desconto tá ótimo, mano. Caraca, mano. Essa casa... Tá vendo essa casa de esquina aí? Tá de novo. Essa daí, ó. Da esquerda? Aham. Sempre quis morar ali, mano. Isso é? Na moral, nunca tive oportunidade, mas beleza. Já morei aqui, ó. Até demolir a casa, tá vendo aí? Tá até construindo de novo. Sim. Já morei aí, já morei aí, mano. Só que o negócio ficou ruim pro meu lado. Caraca, mano. Que carrão, doidão. Que carrão, doido. Dá pra correr, apostar vários rachos na madrugada aí, mano. É, foi o que eu fiz, tá ligado? Você aposta rachos aí, Znou? Eu? Aposto, ó. Aposta desde quando, mano? Nunca vi você apostando no rachos. Vamos apostar no rachos pra nós dois, então. Filé, filé. Vamos apostar no rachos valendo carro. Valendo carro? É, você aposta esse carro aqui ou aposta pro meu? Aí, se eu ganhar, eu ganho esse carro aqui. Pode ser. Pode ser? Pode deixar. Demorou aí, ó, galera. Se você quer que eu fique esse carro... Eita, caramba. Quase que eu bati. Se você quer que eu fique esse carro aqui, você comenta aí. TJ fica com o carro. Beleza? Se você não quer... TJ fica com o carro, não. Hashtag fica com o carro. Se você não quer, coloca hashtag não fica com o carro. Beleza? Se vocês quiserem que eu fique esse carro aqui, vai ser fácil, mano. Porque é só ganhar do Ted Snow na corrida. Porque eu não vou precisar pagar nada. E eu sei que eu vou ganhar do Ted Snow. Tenho certeza que eu vou ganhar do Ted Snow. Isso não é uma novidade, entendeu? Ted Snow, ó, eu já pego máquina mortífera logo de cara, logo pra correr contra esse aqui. Acabou, mano. Acabou, acabou. A gente ganha e leva o carro embora, entendeu? Não precisa pagar nem 100 mil, não. O Ted Snow tava ganhando 100 mil no carro, mano. Eu pode ir pago. Pode ir pago? Pode ir pago. Na moral, essa BMW aqui tá muito top, velho. Muito top! Ai! Não tem o que pôr, viado. Não tem o que pôr e não tem o que reclamar, entendeu? Tá tudo... E o porta-malazinho dela ali, mano, tem várias paradinhas diferentes. Já percebeu? Já. Várias paradinhas diferentes ali, mano. Tipo, sei lá, umas presilhas, mano. Uma parada diferenciada, mano. Esse carro aqui eu nunca vi um carro desse na cidade, não. Pneu largo. Pneu largo é bom, né? Pra poder... Pra poder curvar, fazer essas paradas, não é não? Sim, mano. É demais. O interior dela tá certinho, mano. Tá até cheiroso o carro, mano. É. Milagre é esse, mano. Logo você, o mais porco de todos. Isso aí, desce. Ó, essa casa ali, ó. Minha casa ali, mano. Tô indo pra lá mesmo, tá ligado? Porque eu já vou deixar na garagem que o carro é meu mesmo. É seu. Ganhar de você é a coisa mais fácil do mundo, Ted Snow. Bem de onde, mano? Ó, tem uma casa ali embaixo, ali, mano. Que tá chamando atenção, hein, velho. Daqui a pouco nós vamos lá. Daqui a pouco nós vamos lá, Ted Snow. Vamos lá. Cadê? Deixa eu subir aqui, mano. Guardar o carro na garagem ali. Ó, galera, é o seguinte. Vou finalizar. Se você curtiu o carro, comentem aqui, mano, se vocês querem que eu fico com o carro ou não. Beleza? Deixa o like no vídeo. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E passem no canal Ted Snow. Pode crer? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.